Frassol Fraternidade Solidária São Francisco de Assis também iniciou mais uma edição do Bré Chique. Centenas de itens e acessórios femininos e masculinos serão comercializados a partir de R$ 1,00. Toda renda é para ajudar as 150 crianças que são atendidas pela entidade. O evento acontece neste sábado das 8 da manhã às 2 da tarde na rua Manuel de Macedo 2423 no Parque Ribeirão. Agora nós estamos em um local fixo, esse aqui é nosso, essa seria a Frassol 2. Nós tiramos 150 crianças da rua, enquanto elas estão na escola tem a outra metade que fica na Frassol. E vice-versa, tudo feito assim, dentro da lei, ludicamente, pedagogicamente, é tudo selecionado. A nossa finalidade é ajudar, ajudar o próximo.